Bom gente, bom pra você que está de volta, eu quero mandar um beijo mais uma vez muito grande pra minha amiga Cris Gracioli da Z Magazine, que tá linda a revista e mais uma vez a minha coluna mensal aqui. Então temos alguns acontecimentos que foram destaques no programa do mês que passou, tem muita coisa bacana, tem nossa viagem pra Itália, tem aqui Marcelo Campos que fez minha aliança pro meu casamento, que tá aqui já no meu dedo. Eu tô casado, né? Espiritualmente já casei. Temos aqui a Renata Pereira, Big Chico, que fez um grande show lá no Joy Lels. E já que estamos falando do Joy Lels, deixa eu falar da nossa campanha nova e fazer um grande agradecimento aos meus queridos amigos André Berzotti, chefe André Berzotti, Antonello, Théo Medeiros e Fábio Lelis, que estão estrelando a nossa nova campanha. Muito obrigado a todos eles. E já que estamos aqui falando de Joy Lels, vamos ver como que foi o lançamento da campanha nova, junto com a minha festa de oito anos do programa, que aconteceu nesta última semana. Vamos lá? Pop Station. Oferecimento Tênis Clube de Campinas. Gente, mais um ano recebendo muitos amigos, muitos parceiros. Feliz de estar comemorando os oito anos do Pop Station e juntamente os nove anos do Joy Lels. Carlinhos, acho que o Joy chegou finalmente no lugar que a gente precisava colocar ele, né? Se você pegar a primeira reportagem tua lá em 2008, 2009, é exatamente isso. A gente tentou trazer, resgatar tudo o que a gente tem no Rio pra cá, pra Campinas. E a gente conseguiu, porque no Rio, gente, o Joy bomba, não só o público normal, mas como os artistas, o pessoal da Globo. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque o Joy Lels está completando os seus nove anos nessa festa única aqui, junto com o Pop Station. E Antonello, André Berzotti, dois grandes amigos, dois grandes chefes, participaram da nossa nova campanha. Antonello, tudo bem? Maravilha, é um prazer estar aqui hoje nessa festa bombando e também poder fazer parte dessa campanha inovadora de vocês, né? Não, é o seguinte, gente. André, tudo bem? Tudo bom, Douglas. Feliz e quero agradecer vocês, não só o André e o Antonello, como o Theo, que não chegou ainda, e o Fábio Lels, que não pôde vir, está em São Paulo. Porque eu convidei meus quatro amigos, quatro grandes chefes, pra fazerem a campanha do Joy Lels, né? Todos querem até os grandes chefes. E é verdade, eles estão aqui, e tirando a campanha que ficou belíssima, eu quero fazer um agradecimento, porque são grandes chefes, cada um tem os seus restaurantes, os seus bufês, mas estão emprestando toda a credibilidade, o nome, a imagem que tem, não só em Campinas, como no interior inteiro, pra nossa campanha do Joy Lels. E aí, aproveitar e já presentear. André, essa aqui é a nossa recordação pra vocês, e Antonello, pra que vocês deixem nos seus estabelecimentos e lembrem dessa campanha, que foi muito bacana, a gente está muito feliz, e espero que ajude também a parceria a fortalecer, e vocês, com cada um, com seus respectivos negócios a crescer, né, Carlinhos? Com certeza, pra gente é importante, mas eu acho que é muito mais importante também pra eles, como chefes de cozinha. Pessoas que, além de profissionais, excelentes profissionais, que a gente já, a campanha começou na semana passada, e a gente já está ouvindo e vendo o resultado. Eles são pessoas muito conhecidas, credibilidade sensacional, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu vou terminar aqui, agradecendo os dois, Fábio Lelis e o Tel, que vão estar recebendo também os seus respectivos presentes, voltar pra festa, dar atenção pros meus convidados, e agradecer você em casa, por me acompanhar todos os sábados, nesses oito anos de programa, graças a Deus a gente está liderando a audiência, já faz um bom tempo, isso pra mim é um orgulho, um dos poucos programas regionais que conseguiu fazer, ter essa façanha de estar passando o Globo, Record, SBT e todo mundo, na nossa faixa de horário. Mas eu devo tudo isso a vocês que estão em casa, acompanhando a gente todos os sábados. É isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de tudo isso, daqui a pouco estou de volta.